Demarcação de terra indígena condena os índios à pobreza e à miséria por uma razão muito simples. A terra, supostamente, é deles, mas na prática eles não podem explorar economicamente aquela terra pra poder sair da miséria, pra poder ser independente. E isso interessa ao PT e às esquerdas, porque é um projeto de poder utilizar os indígenas como massa de manobra, como reféns de funai, de incra, de demarcações de terras indígenas, pra depois, em troca, ter o voto dessas comunidades indígenas. E a situação dos Yanomami deixou muito claro. Primeiro, vamos esclarecer a grande hipocrisia. Falam muito agora em genocídio Yanomami, mas vamos lembrar que a situação de miséria vem pelo menos desde 2011. Os governos petistas tiveram anos, intensos anos, pra resolver essa situação e não resolveram. Vamos falar sobre esse tema logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso WhatsApp, nossos grupos de WhatsApp, pra você ficar ligado nas ações do mandato e de pressionar os parlamentares quando a gente precisa fazer oposição ao PT. Para além disso, claro, entrar no Catagames, nosso novo canal de games, entrar na nossa Twitch e o Clube MBL pra você que quer fazer parte do nosso projeto e quer receber bastidores de Brasília por apenas R$1 por dia. Bom, vamos lá. Primeira situação dos Yanomami, né? São cerca ali de 30 mil Yanomamis. Antes de qualquer coisa, vamos entender o absurdo pra além da miséria, pra além da negligência criminosa com os Yanomamis e pra além do problema das terras indígenas em geral, pra além dos Yanomamis. São, é um povo, né? Cerca de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, pô, é um bairro. Um bairro, se você for pegar na cidade de São Paulo, é um bairro pequeno. Que ocupam um território maior do que o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo somados. Somados. Esse tipo de absurdo de desproporção não existe em lugar nenhum no mundo. É absolutamente assim, é fisicamente, né? Pro pessoal que fala muito ciência, 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 é fisicamente impossível essa população, né? Mesmo que um fique a um quilômetro de distância do outro. É impossível que eles ocupem este território, que eles façam uso desse território. Tá aí o primeiro absurdo. O segundo absurdo é que durante os governos petistas eles tiveram toda a condição de dar a assistência a esses povos, mas criminosamente negligenciaram. E eu tô aqui passando pano com o Bolsonaro? Não. Eu tô falando que ele manteve exatamente a mesma situação dos governos petistas que agora estão fazendo a acusação de genocídio. Agora, um tema maior envolve essa questão inteira. Demarcação de terra indígena não funciona, não funcionou em nenhum lugar do mundo. E por uma razão muito simples, a terra indígena não é do indígena. A terra indígena, na verdade, é como se fosse uma concessão, um favor que o governo faz pro sujeito poder ocupar aquela terra. Mas se ele quiser fazer uma grande plantação, se ele quiser plantar árvore, fazer silvicultura, não pode. Se ele quiser fazer um garimpo legal dentro das leis ambientais, ele não pode. Ele não pode explorar a riqueza da própria terra. E isso condena ele à miséria e faz com que ele seja refém de sistemas de assistência social do governo. É um absurdo isso. A gente tá tratando indígenas como cidadãos de segunda classe. Então, toda pessoa comum tem o direito, na sua propriedade privada, de fazer o que bem entender. De se desenvolver, de alugar sua casa, de arrendar sua terra, de plantar, de se desenvolver, de ganhar dinheiro. Agora, os indígenas não têm esse direito. E ainda tratam demarcação de terra indígena como se fosse proteção aos indígenas, quando é o contrário. Aliás, quando nós discutimos demarcação de terra indígena na Comissão de Construção e Justiça, eu recebi várias tribos junto com o relator, o deputado Arthur Maia, que queriam direito de propriedade sobre suas terras. Ou mesmo sem ter o direito de propriedade, que pelo menos, mesmo sendo terra indígena uma concessão do poder público, que eles pudessem explorar economicamente aquela situação, que é o que mais faz sentido. Sabe o que o poder público poderia fazer? Desapropriar a terra e dar a terra pro indígena. E ele faz com a terra o que ele quiser. A terra é dele. E ele tem o direito àquela terra. Ninguém tá contestando isso. O ponto é, ele precisa ter meios pra sobreviver. Ele quer trabalhar, ele quer produzir, ele quer enriquecer. Ninguém quer viver na miséria. Ninguém quer viver na pobreza. Agora, você precisa ter o direito de explorar aquilo que é seu. E eu não tô falando aqui de destruir a Amazônia, do indígena ter o direito de violar leis ambientais. Não! Dentro das atuais leis ambientais, ele pode fazer exploração sustentável da sua terra e enriquecer. É um modelo que no mundo inteiro não existe paralelo de um modelo de demarcação de terra indígena como existe no Brasil. Ainda mais na quantidade. Veja só. Uma só reserva, uma só reserva, é maior do que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo somados. 30 mil pessoas ocupam o espaço que dezenas de milhões de pessoas ocupam. Isso não é, isso não é racional, gente. Isso é uma coisa óbvia. Mas assim, é um óbvio que a gente vai na direção contrária. É um óbvio em que a lei diz o contrário. É um óbvio que se você afirma, você é taxado de genocida. É um óbvio que se você afirma, você é colocado como inimigo dos indígenas. Quando na realidade, eles estão nessa situação, vamos lá, há 30 anos pelo menos. Resolveu o problema de alguma tribo indígena? Alguma saiu dessa melhor do que entrou? Alguma tem uma produção sustentável que está garantindo um melhor padrão de vida do que a média nacional? Não, absolutamente nenhuma. Não funcionou. E eles insistem nesse sistema porque é o que setores da esquerda fazem. Utilizar minorias, utilizar mulheres, negros, gays. Não para defender os seus direitos. Não para defender que eles sejam respeitados como indivíduos. Porque respeitar direitos de mulheres... Por exemplo, o direito da mulher à propriedade foi uma conquista liberal. A mulher, na verdade, a propriedade dela era do marido. O marido mandava no patrimônio da mulher. E um liberal, que defendeu historicamente, que é Stuart Mill, defendeu historicamente o direito de propriedade da mulher, garantiu que ela fosse reconhecida como um indivíduo que tem todos os direitos e tem a dignidade da pessoa humana. Ela é um fim em si mesma e, portanto, pode fazer o que bem entender da própria vida. A mesma coisa os liberais, que são os teóricos da dignidade da pessoa humana, que são os teóricos da defesa da individualidade e da menor minoria do mundo, que é o indivíduo, defendem o respeito e os direitos de todas essas minorias. Enquanto os setores das esquerdas, na verdade, querem fazer com que todas essas pessoas sejam reféns do Estado. Perceba, nada que eles colocam como emancipação, como libertação, como ajuda, como assistência, nada garante independência e dignidade dessas pessoas. Tudo envolve todas as propostas. Eu desafio trazer uma proposta que não envolve isso. Todas as propostas envolvem diretamente a ação do governo em cima dessas pessoas, para essas pessoas ficarem reféns do poder político, reféns de uma classe política que utiliza essas minorias como um degrau para acender ao poder. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local. Se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. No fundo, era um governo que trabalhava com a pós-verdade, que trabalhava com fake news. Essa gente ficou mais de 60 dias esperando a tutela das Forças Armadas que não veio. Aí decidiram, enfim, tomar a iniciativa. Mais de 900 pessoas que participaram da destruição em Brasília estão presas. E nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso. Bolsonaro! Bolsonaro! As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que, no fundo, era tudo uma mentira. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma